Quem sabe por nós aí, se quiser chegar, pode chegar Pela paz, 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 paz nunca mais Paz, paz, paz nunca mais Paz, paz, paz nunca mais Paz, paz, paz Tá na hora, tá na hora de parar, para pensar Somos consciência humana E não brincamos de cara e coroa Por quê? Somos da periferia da zona leste de São Paulo Estamos acostumados a conviver com uma notícia Assassinados causados por gangues de polícia Na Avenida São Miguel, três corpos foram encontrados Os fuzilados RDS, MOL e CGP Que aparentavam menores de 18 anos e todos de cor parda E foi mais um fato que com certeza por muitos foi esquecidos Talvez menos por nós Por termos sido criados no meio da maldade Onde mataram é honrar de sua personalidade E eu vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem Pé de fato, cabubu no Conte e Lopes passaram por lá Apenas que tem razões de caribis e cunha Calibis Por nós, somente pra matar Realmente passou por lá Somente pra matar Somente pra matar Eles Afavoraram as ruas noturnas de São Mateus Pequeno é pobre e humilde Ela não há conforto Sim Aê Existe fome, miséria, morte, muquifo Somente sufoco e tristeza disparado Por todos os lados Por todos os lados E as crianças não são mais crianças São drogados Não brincam mais de pega-pega Correndo Dia e noite pelos becos da favela Sim Se misturaram com alguns Tipos esquisitos Que não são nada bons Só trazem maus incentivos Usando eles como pieceboys A malandragem Por um papel eles fazem diversas viagens Viagem é viagem Pra muitos o crack é uma viagem Mas pro consciência humana E pra aqueles que são conscientes E eu creio que não E eu creio que não Ensinados a viver De um modo totalmente errado Não são mais obedientes Sim Malcriados Não sonham mais com o futuro Não andam no claro Flutuam no escuro Brincam de tirar o alvo Com uma latinha no muro E de repente o alarme A brincadeira já era Todos afavorados Não saem no pinote Vocês Escaparam Mas mesmo assim Não escaparam do perigo Tem ratos pra todo lado Pra cruzar nossos caminhos Em cada canto da cidade Tem uma favela Assim dizia o ditado Mas Em São Mateus Em São Mateus tem favela espalhada pra todos os lados E se correr Sem ficar Porque primeiro matam pra depois saber seu nome Sendo assim E a nossa paz Nós continua lutando por ela Paz 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 Nunca mais Paz 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 Nunca mais Paz 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 Nunca mais Paz 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 Justiceiros Na madrugada pra morrer Basta apenas ser preto Suspeito Tiram nossos direitos De viver em paz E a nossa paz 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 Momento de reflexão Em nome dos nossos manos que partiram Ou que foram arrastados Os maldonidos vão morrolar Vila Jussara De mesa total Olha a porra da polícia agindo novamente em cima de inocente Sempre arruma Preteçor Para um tiroteiro Onde mataram sujeito que não devia nada Ou talvez Tá certo que eu sabia que ele não era santo Também sabia que não estava envolvido naquele inguizudor Dia 26 de março de 94 Foi assassinato Com dois tecos no peito Um na cabeça Lá se foi Renato Que Deus o tenha Corcoran Outro assassinato Nada justificado Ficou só nos comentários Mais um arquivo fechado Caralho Fecharam um arquivo de novo E aí Puxo